Oi, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou gerente do programa de parceiros e afiliados do GivoChat e, obviamente, hoje eu estou aqui para poder te ensinar como que funciona o novo painel de afiliados do GivoChat. Agora você vai poder fazer um tour junto comigo. Vamos aos primeiros passos. Primeiro passo, você precisa entender como que faz para trazer novos clientes para dentro da sua conta. Primeiro passo é através do seu link de afiliado. Esse aqui é o seu link de afiliado. Você vem aqui na esquerda no menu e clica em link de afiliado. Em link de afiliado você vai ver qual é o seu link. Esse link mesmo você vai utilizar nos seus sites, em fóruns, redes sociais. Quando você comentar ou colocar alguma palavra-chave dentro de um artigo falando sobre algum atendimento online ou mesmo sobre o GivoChat, você vai inserir esse link e a pessoa vai se cadastrar dentro do GivoChat e esse cliente vai entrar na sua conta. Essa é a primeira forma de adicionar um novo cliente. Vamos para a segunda forma agora. A segunda forma de adicionar um novo cliente é através do botão Adicionar Novo Cliente. Aqui do lado esquerdo você consegue ver, em cima de link de afiliado tem Adicionar Novo Cliente. Você vai clicar em Adicionar Novo Cliente. Quando clicar em Adicionar Novo Cliente vai aparecer Cadastre-se Agora. Esse mesmo local você vai adicionar o seu novo cliente. Vai inserir os dados do seu cliente, ou seja, o e-mail dele e a senha dele. Não precisa que ele ative ou que ele confirme o endereço de e-mail dele dentro da conta. Ou seja, você pode fazer a qualquer momento e simplesmente avisar ele que ele já pode acessar o aplicativo.